Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. A nossa comunidade se alegra por testemunhar a união de Midian e Helena, que perante o altar do Senhor, vem confirmar sua decisão de se unire pelos sagrados laços do matrimônio. Peçamos ao Pai que se concretizem todos os desejos e esperanças que trazem seus corações. A CIDADE NO BRASIL Te amo! E aí amor, daqui a pouco a gente vai se encontrar, você deve estar linda, estou super ansioso, a noite é nossa. E todos os nossos familiares e amigos vão testemunhar o nosso grande amor, que aqui pra frente, essa é só alegria. Te amo amor! Amor, que dia radiante do nosso casamento. Sou grata a Deus por ter colocado você em minha vida. Você veio como um raio de luz, pra trazer alegria, paz, aconchego. Às vezes, ficamos na vida procurando algo que nos faça felizes, não querendo entender que Deus tem algo pra nossas vidas, e que só basta esperar que na hora certa, no momento certo, Ele coloca seu plano em ação. E os planos de Deus são sempre maiores do que imaginamos ou merecemos. Você é o que de maior Deus tinha guardado pra mim. Te amo hoje e para sempre. Midian, conheci você por obra de Deus. Foi tudo especialmente arquitetado pelos anjos para a gente se encontrar numa linda manhã de sábado e praticar rapel no Morro do Moreno. Foi amor à primeira vista. Cativado pela sua alegria e sorriso, aquele dia foi mágico, como também tem sido todos os outros, até hoje. Você é meu grande amor, a minha companheira, amiga, e a flor mais linda que vou cuidar pelo resto das nossas vidas. Deus, descobri com você uma força que me faz caminhar para frente, que me torna mais forte, mais realizado, mais completo e feliz. Fazer parte da sua vida é incrível. Tenho um grande orgulho. A nossa união tem tudo para ser firme, linda e abençoada. Ó Deus, que desde o princípio do mundo abençoastes a união conjugal e infundi nesses vossos servos, Heleno e Midian, a graça da vossa abenço, para que vivam unidos na vossa santa aliança, num só coração, numa só alma, numa só santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.